Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro cujo título é Problemas de Física Teórica Moderna, um volume em homenagem em honra ao professor Ilia Buchbinder na ocasião de seu aniversário número 60, do seu 60º aniversário Problems of Modern Theoretical Physics, a volume in honor of professor Ilia Buchbinder in the Occasion of his 60th birthday, por ocasião do seu 60º aniversário, aniversário número 60. Este livro é editado e chancelado pela editora Tomsk State Pedagogical University Press, esta editora é a editora da própria universidade, a universidade denominada Tomsk State Pedagogical University, essa universidade é a universidade estadual pedagógica da cidade de Tomsk, do estado de Tomsk e da cidade de Tomsk na Rússia. Este livro foi editado em 2008, o professor Ilia Buchbinder é professor desta prestigiadíssima universidade no território russo. Aqui está o livro, a capa em russo, aqui no idioma russo, no idioma da Rússia, aqui está, com os caracteres do idioma russo, aqui está a foto do professor homenageado, professor Dori Binder. Muito bem, vamos mostrar o conteúdo do livro. Aqui está, também em russo, editado em 2008, na cidade de Tomsk, aqui está também escrito em russo, aqui em inglês, Problems of Modern Theoretical Physics, a volume in honor of professor Ilia Buchbinder, in the occasion of his 60th birthday. Aqui está o professor, usando o quadro, ministrando a aula, um professor no departamento de física, do departamento de matemática, dessa importantíssima universidade, Tomsk State Pedagogical University Press, Tomsk State Pedagogical University. Este livro é editado pela editora, aqui está, University Press, editora da universidade, em 2008. Aqui está, aqui no idioma russo, em inglês, o Rector, o principal, o Dean, o Rector Obukhov, então reitor da universidade, homenageando o professor, homenageando o professor Josef, mais especificamente o I é de Josef, Josef Livovic, Livovic, Borribinder, I.L. Borribinder, Josef Livovic, Borribinder, completando então 60 anos, por ocasião, em 2007, 2008. Aqui está o conteúdo, todos os colaboradores, todas as pessoas que contribuíram, estão aqui na lista, todas as pessoas que contribuíram, todos os pesquisadores. Então, nós temos aqui, capítulo 1, Anderson e Lu, L.B. Anderson, I.W. Rê e A. Lucas, apresentaram o trabalho intitulado, aqui são responsáveis com autores do artigo intitulado Heterotic Monad Bundles. O professor I.I.A. Arefeva, responsável, aqui autor do artigo intitulado Non-Local Cosmology. Aqui o capítulo 4, intitulado BRST, Charge for the Classical N igual to W3 Super Algebra, é uma superalgebra do tipo W3, de autoria de A.Arnaeva e de S.Crivonos. Capítulo 5, M.A.Sorei e P.M.Lavrov, autores do artigo intitulado Even and Odd Geometries on Super Manifolds. Geometrias sobre Super Variedades Matemáticas. O capítulo 6, de autoria de Vladislav Bagrov, Sergei Petrovich Gavrilov, Dmitry Maximovic Gitman e Damião Pedro Meira Filho, referindo-se à minha pessoa, Damião Pedro Meira Filho, sob supervisão do professor Dmitry Maximovic Gitman, do professor Sergei Petrovich Gavrilov, e do professor Vladislav Bagrov, um dos resultados do meu trabalho de tese de doutorado, aqui intitulado Coherent States of Spinless Particle in a Large Magnetic Solenoid Field, capítulo 6 do capítulo 7, o professor Barvinsky, autor do trabalho intitulado Density Matrix of the Universe, Origin of Inflation and Cosmological Acceleration Stages. Capítulo 8, de Bellucci e de Hailey, dois autores responsáveis pelo capítulo intitulado Complete and Consistent, Non-Minimal String Corrections to Super Gravity. Também no capítulo 9, o professor Bork, o professor Kazakov, Vartanov e Zibboedov, autores e co-autores do artigo Conformal Invariance in Deformed and Equal for SYN Theory, muito bem, um tipo de teoria de supersimetria em matemática e em física teórica. Aqui no capítulo 10, o professor D. Brill, The Orange of Horizons in Two Plus One Dimensional Black Holes, buracos negros de 2 mais 1 dimensões, 2 espaciais e 1 temporal. Um outro professor também, cujo nome é Burbinder, o sobrenome, em parceria com Koury e Ovirut, os três são autores do artigo Equipyrotki Cosmology and Non-Gaussianity. O professor Shaishian, o famoso professor Shaishian, é responsável pelo capítulo intitulado On Some Effects of Spacetime Non-Commutativity on Gravitational Theory and Black Hole Physics. O professor Dragovic, autor do artigo intitulado Ainda, o capítulo 14, aqui nós temos o professor Fotopoulos e o professor Tsu Laya, Autores do artigo intitulado Interacting Massless Higher Spins in the BRST Approach. O capítulo 15, Galaginski, autor de Massive Chartered Particle on ADS2 versus S2, É um tipo de álgebra, de associação de álgebra. Aqui, no capítulo 16, nós temos Gautzow e Cher Bluch, ambos autores do artigo intitulado Simetrias Escondidas, Hidden Symmetries of Minimal 5D Supergravity. Capítulo 17, o professor Gonçalves, o professor Obukhov e o professor Elia Shapiro, Autores do, os três autores do artigo intitulado Using Executive Foldy Waltheisen Transformation for a Dirac Fermion in Torsion and Magnetic Fields Background. O professor Ivanov, autor do artigo intitulado Gauge de Supersymmetric Mechanics. Capítulo 19, intitulado, de autoria de Katanaev, intitulado Acoustic Phonoms in Hydrodynamics and Schwarzschild Metric. Ainda, no capítulo 20, de autoria de Ketov, Quartic Curvature Terms in Inflationary Cosmology. Capítulo 21, de Kozyakov, Electromagnetic Radiation in Even Dimensional Space Times. Capítulo 22, Crick Hitting, autor do artigo intitulado BRST Approach to Lagrangian Construction for Massive Higher Spin Fields. Capítulo 23, de autoria de Pusenco, de Tartaglino e Mazzuchelli, Masuchelli, intitulado Wandering in Five Dimensional Curved Superspace, no superespaço de cinco dimensões, superespaço curvo de cinco dimensões. Ainda, o professor Leshtenfeld, autor do artigo intitulado WDVV Solutions from Orthocentric Polytopics in the Veselov Systems. Capítulo 25, de Nogiri and Odintsov, ambos autores do artigo intitulado Dark Energy, Inflation in the Dark Matter from Modified Fr Gravity. Capítulo 26, aqui está, de O'Bukhov e O'Centrin, ambos autores do artigo intitulado Separation of Variables in Gravitational Theory. Capítulo 27, de autoria de Plattnev, Hypermultiplet, Dependence of One Loop Effective Action in and Equal to Superconformal Theories. Então, nós temos um hipermultipleto, uma dependência de hipermultipleto, dependência de um loop, de uma ação efetiva de um loop, em uma teoria de superconforme com dimensão n igual a 2. Aqui o professor Samsonov, autor do artigo USP for Harmonic Superspace for n igual for Super Young Mules Theory. Capítulo 29, de autoria de Sorokin e de Vasiliev, intitulado Geometry and the Dynamics of Higher Spin Triplets. Triplets. Ou Triplets. Higher Spin Triplets ou Triplets. Aqui o capítulo 30, de Tseitlin, intitulado Quantum Super String Corrections and ADS-CFT, um tipo, uma associação de dois importantes formalismos de física teórica. Aqui nós temos o capítulo 31, de autoria de Zinoviev, intitulado O capítulo 32, de autoria de Zupnik, intitulado Super Symmetric Churn Simons Models in Harmonic Superspaces. Aqui o currículo Vitae do professor Yosef Borribinder, no idioma russo, e o mesmo currículo Vitae, em sua versão de língua inglesa, no idioma inglês. Aqui a lista de publicações do professor Yosef Borribinder. Professor Yosef Borribinder. Aqui está todos os participantes. Vou mostrar, aproveitar a oportunidade, mostrar aqui todos os participantes. Professor Sergei Gavrilov, professor Dmitry Maximovic Gitman, professor Vladislav Bagrov, destacando. Professor Gonçalves, também da universidade, destacando alguns autores aqui. Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Entre outros professores de várias universidades, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Brasil e outros locais. E aqui, Meira Filho, Damião Pedro Meira, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Aqui, referindo-se à minha pessoa, Institute of Physics, University of São Paulo, São Paulo, Brasil. Meira Filho, Damião Pedro Meira Filho. Aqui em Juiz Fala. Aqui está. E outros grandes pesquisadores aqui. E, mais uma vez, registrando o nosso artigo, compondo o capítulo 6. Aqui está. Muito bem. Livro editado em 2008. E, mais uma vez, aqui. Problems of Modern Theoretical Physics, a volume in honor of Professor Yosef Buchbinden in the Occasion of His 60th Birthday. Tonski, 2008. Aqui está. Muito bem. Tonski State Pedagógica University. A Universidade Estadual Pedagógica da cidade de Tonski, na Rússia. Aqui é a editora da universidade. E, em breve, agradecemos a atenção de todos. Em breve, estaremos apresentando outros importantes conteúdos científicos. Agradecemos a atenção. Muito obrigado. Obrigado.